Tamo junto pessoal aqui na roça do Alessandro e olha o pedido que ele já tirou Bastante couve aqui e bastante alface crespa hein Vamos conversar um pouquinho com ele que eu tô vendo que ele tá ali na roça colhendo mais couve ainda Aqui tô vendo umas mudas também de alface crespa, escarola Tá aqui o homem Bom dia Alessandro Bom dia Marcos, beleza? Beleza, como é que você tá? Bom, deixa eu cumprimentar você aqui, comecei a semana aqui e tô terminando a semana aqui Alessandro Beleza, Alessandro, vi ali que você tem uns pedidos Isso Era um pedido de couve, bastante couve ali Alessandro Couve, couve, eu tenho um pedido aí de 11 dúzias 11 dúzias, ah tá, aquele lá foram 11 dúzias e tinha uns alface crespa lá também Tem também, alface crespa e duas cachimeias Duas cachimeias Aí surgiu um pedidinho agora, uma dúzinha, o cara pediu ali, foi pra tirar pra ele De alface ou couve? De couve Couve, vai tirar agora Então é essa que nós vamos acompanhar você Outra coisa Alessandro, vi ali umas bandejas ali pra você Que é alface crespa Isso, aquele ali chegou ontem Chegou ontem? Vou plantar hoje, inclusive Vai plantar hoje? É, plantar a crespa, a mimosa que chegou, né? Ah, agriãozinho Agriãozinho, é, aquelas pequenininhas lá, o agrião Que agora tá mandando bala no agrião, né Alessandro? Tá certo Ó Alessandro, ficou bonito, hein? Aqui ó, o videozinho de segunda-feira a gente colocou lá ele chegando terra no pé da couve Olha como a couve tá bonita O tempo tá meio nublado, um tempo estranho, né Alessandro? Mas tá bonita a couve, Alessandro Vamos pegar aí essa uma, duas, Alessandro? Essa aqui eu tô deixando ela carregar bem, né? Pra quando vir ela... Ah tá, não vai tirar daqui então Ainda não vou mexer não Mas se você quiser, você dá pra tirar, né Alessandro? Porque ó Dá pra tirar Dá, né? Olha, tá certo Deixa a folha ficar um pouco mais larga, né? Boa É, não, isso mesmo Vamos Alessandro Conforme você tira, assim, o maço Com as folhas maiores, você põe menos folha Quando as folhas tá maiores Caso a folha é menor, você põe mais Aumenta o maço Entendi, tá certo Vai tirar daqui, Alessandro? Vou pegar esse pedacinho aqui, tá bom, tá vendo? Aham Tá bom A couve da Alessandro aqui, ó A couve lá tá parecida aqui, né Alessandro? Mas vai deixar crescer mais É porque esse aqui também, na verdade, esse aqui eu catei já três canteiros, né? Então aí ficou dois ainda, né? Aham Eu vou catar esses dois pra já ficar igual, né? Tá certo É, não, não Aí já vem tirando de uma vez, né Alessandro? Não fica aquele desproporcional Um muito grande, outro menor, não sei o quê E a escarola, Alessandro? Tá bom pra tirar essa escarola aí já, hein? Na verdade, essa escarola aí, ela pintou, né? Deu uma pinta Meu, é impressionante, Alessandro Por que que pinta a escarola, velho? É impressionante Isso aí acontece Tipo, se você não pode tirar a escarola, você não pode molhar muito, né? Não pode molhar muito, né? Não pode molhar muito Você tem que... Tem um bico ali, ó Aquele bico eu deixei ali porque é o seguinte É... Eu adubei essa... Eu joguei o mulher na... Na mimosa, né? Que tava vermelhando Aham Só que acabou molhando também aqui a escarola Aí a escarola não gosta muito de água, né? Aí ela... Ah, tá certo Mas dá pra tirar, Alessandro Tô vendo que tem umas aí, dá pra tirar, pô Dá pra tirar Tá, né? Alessandro Vou te dar um toque agora De um cara bom na couve, hein? O que que ele falou pra mim? Ele faz tipo o que você fez aqui agora Ah, não Você arrancou, né? Já desbrota Não, ele faz assim, Alessandro Ele quebra aqui, ó Tá vendo? Ele não quebra no pezinho Por que que ele me falou isso daí? Porque você quebrando ele no pezinho Bem no caule Ele machuca um pouco o caule da couve E aí, conforme vem o tempo de chuva Ele ajuda a mofar um pouco o pé da couve Sabia? Aí ele falou Se você quebrar desse jeito, ó Aí fica essa pontinha Essa pontinha da 3G, ela cai sozinha Ó É uma dica pros caras que plantam bastante couve, sabe? Aí já passa pra você aí Pra você já Já pegando a manha também Bem-vinda nessa, né? E tem uns caras, meu Que fica colhendo couve aí Anos em anos E você fala Pô, mano, é possível Que segredo que o cara tem É essas manhas pequenininhas As técnicas Pouquinha coisa, Alessandro Que a gente faz assim Sem perceber, mas Que acaba machucando um pouquinho O caule dela Já tá a dica aí Ó aqui a escarola da Alessandro Olha, Alessandro Essa daqui dá pra colher, pô Oxe Dá e dá Ah, deixa eu ver, Alessandro É, é igual o que eu mostrei O pessoal do maço do Alessandro Alessandro, quanto maço desse? 12 12 maço desse Quanto que é o valor do maço, Alessandro? Então, o valor do maço Vai sair na R$2,50 R$2,50 Tá bom, tá bom Meu, o seu braço lá Tava vendendo a R$1,00 Que ele me falou O pessoal até falou Falou, nossa, meu Esse aí Hã? Desse tamanho aí? Desse tamanho É, então Aí que tá o tamanho Eu acho que é um pouco menos Que esse aí, Alessandro Mas se for um pouco menos Não é tão menos não, viu? Mesmo se for menos Acho que vai dar uns dois Para dar um desse aí, né? É, né? Sai barato também É Sai R$2,00, né? Sai R$2,00, né? Alessandro O que que você tem plantado Aqui na sua horta? Você tem a escarola aí Tem a escarola Tem a mimosa Tem um pouquinho de americana Que eu tô tirando, né? Tem um finalzinho Certo E a alface crespa roxa Depois tem mais uns 15 Canteiros de couve ali Ah Couve você planta bastante, né, Alessandro? Vou ver A tendência agora é fechar aqui Tirar essa escarola e mimosa Para escolher, né? E fechar aqui com couve Aí vai fechar com couve Vai fazer o taião de couve aqui Aí se a griãozinho também sair Também já vai emendar couve também Ah, legal E é bom que a couve você não gasta dinheiro Comprando muda, Alessandro Você desbrota a sua e já Manda bala E couve agora vai vender, hein? Nesse friozinho aí E o frio tá só começando, hein? Só começando Que qualidade de couve é essa Que o senhor tem aqui? Essa é a manteiga Couve manteiga Ah É a que mais vende, né? Alessandro Ainda bem que eu fiz essa pergunta pra você Não te interessa plantar aquela couve High crop, não? Porque é pouca gente que tem, Alessandro É, aí tem que... É que eu não tenho cliente pra estar É Esse é o problema, né? Não tem cliente pra... Pra vender Aí fica difícil, né? Hoje em dia você tem que plantar já com... Com cliente à vista pra vender já Porque... Negócio de plantar Esperar pra ver se aparece alguém pra comprar Não tá dando muito certo, não Sabe o total de canteiro de couve, Alessandro? Que você tem? Ou nunca contou? Ah, a gente vai ter uns 50, né? Uns 50? Tá certo É, agora é a época do frio, né, Alessandro? É as verduras que fazem refogado, né? É, o pessoal gosta de fazer a sopa, né? A sopa no friozinho, exatamente Exatamente Você nem conta as folhas, né, Alessandro? Você vê o tamanho Do maço Tem uma noção do tamanho do maço, né? Alessandro Eu tô vendo aí que você tá colhendo As folhas boas, né? No caso, ó Essa daqui tá cortada Você não vai colher Não Mas não vai jogar fora Não vou jogar fora Ela vai ficar aí porque tem um cliente que ele compra pra picar, né? Fazer o picado e pôr na embalagem, né? Ah, entendi Comprar pra picar ela, no caso, né? Tá certo Aí essas daqui Não perde nada praticamente, né? Não perde Tá certo Alessandro, outra pergunta que eu tô curioso aqui Você usa algum fungicida aqui pra espantar mosquito? Borboleta? Porque vem muito, né? Sim, especialmente pra couve aqui eu uso o Karate e o Avatar, né? Karate e Avatar? Isso Ah, e qual o intervalo de aplicação que você faz? Então, eu uso os dois, eu misturo os dois, chego a misturar os dois, né? Que pode, né? Certo Aí eu tô passando uma vez só por semana Uma vez por semana você usa? Eu aplico ele e depois de quatro dias que eu posso mexer de novo Entendeu? Eu não posso escolher, eu apliquei Ah, tá Ah, entendi E qual a dosagem, Alessandro? Que você usa? Dosagem eu uso 10 ml cada um Cada um? Pra quantos litros d'água? Pra 20 litros 20 litros d'água Ah, tá certo É o Avatar e o Karate? Karate Boa Fica a dica pro pessoal aí que monta a couve Tá furando muito a couve, a borboletinha Já fungicida bom Alessandro, você usa essa mistura que o senhor falou? Só aqui na couve? Só pra couve Especialmente pra couve Só especial pra couve, né? Não usa pra outra Outro tipo Já foi já o É que eu fui na loja, né? Onde eu compro fungicida Aí ele já indicou Ah, tá Boa Cara, esses caras são agrônomo, né? Eles manjam do Dos Paraná E tá certo, Alessandro E você também sente que tá funcionando, né? Bem isso, né? Parou de furar bastante Parou de furar bastante, olha aí Ainda mais que o frio também Ele no O bicho também não gosta do frio, parece, né? É Até os bichos fogem um pouco do frio, né? Friou muito, ele já não fica na folha Boa Alessandro, eu tô contando aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco canteiros Vamos fazer uma média aí Você consegue tirar quantas dúzas Que esses cinco canteiros Prontos pra colher, por exemplo? Se tivesse todos com a folha boa Bem carregadinho, né? Tirar umas três dúzas Umas três dúzas? Olha Consegue tirar três dúzas Em cinco canteiros E aí, Alessandro Outra coisa Você consegue tirar Três dúzas em cinco canteiros E qual o intervalo pra ficar tirando de novo? Uma vez por semana? Uma vez em quinze dias? É, tira uma vez por semana Uma vez por semana, boa Se eu fosse tirar tudo aqui agora Aí eu tinha que esperar mais ou menos A adubar vai aí de novo, né? Certo E esperar uma semana Uma semana e meia de novo Pra mexer de novo Tá E aí, se adubo Você joga o esterco mesmo? Ou não? Você usa outra coisa? É, o esterco Eu coloco também o esterco, né? Eu costumo colocar o esterco E o adubo mesmo É o 2515 Isso Aí eu pego e chego uma terrinha acima dele, né? Certo Aí eu jogo uma vinha, né? Pra ele derreter, né? E por quanto tempo você pode ficar fazendo isso? Escolhendo da mesma couve, Alessandro? Tem ideia, mais ou menos? Ah, a couve geralmente uns cinco meses, assim Cinco meses? Olha Teve uns caras aí que colhe dois, três anos a couve, né? É Só que fica também uma árvore Fica, fica, fica Fica, fica Fica, fica, fica Terminou a colheita, Alessandro? Terminei Uma dúzia Uma dúzia Tá certo, Alessandro Aqui Fez um montinho ali Ah, chegou Alessandro E é engraçado, né? Nem parece que você colheu, pô Parece que tá tudo igual É, né? Pois é E bastante folha, né? Agora, Alessandro Você Mergulha na água E manda pro cliente Isso, mergulha na água Deixa uns dez minutinhos na água Apogadinho lá Aham Depois eu coloco na Ah, você mesmo vai entregar essa daí Boa Alessandro, obrigado por me receber aí na horta Um abraço Valeu Tchau Tchau Tchau